Mas, presidente, eu ocupo a tribuna hoje para falar do Dia Internacional de Luta contra os crimes cometidos por barragens. Minas Gerais, V. Exª sabe, teve duas tragédias criminosas graves, Mariana e Brumadinho. Eu fui relator da CPI de Brumadinho e sou hoje o coordenador da Comissão Extraordinária, que analisa uma repactuação pelo crime cometido em Mariana, porque as coisas não se acertaram nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista social. Mas lá em Minas, presidente, depois de tudo isso, o governador de Minas quer fazer um acordo com a mineradora chamada Tamisa para poder minerar a Serra do Curral, que é aquela em volta de Belo Horizonte, que nos dá água, sombra, que dá o nome à cidade de Belo Horizonte e eles querem minerar exatamente ali, no coração da nossa capital. E há uma revolta muito grande com isso. Essa empresa Tamisa, eu peço a V. Exª depois mais 30 segundos, essa empresa Tamisa, ela nunca minerou. Ela era paritária com uma empresa chamada Covan, que é uma empreiteira que fez aquele desastre horroroso que matou pessoas durante a Copa do Mundo, na queda daquele viaduto. E essa empresa Tamisa pagou R$ 5 milhões para o escritório de advocacia para conseguir licençamento ambiental, presidente. R$ 5 milhões para conseguir licençamento ambiental. Debaixo desse angu tem caroço, como diz em Minas. Debaixo desse angu tem queijo. E eu fiz essa denúncia, entreguei no Ministério Público. Sabe o que o escritório de advocacia está fazendo? Entrou contra mim com a queixa crime para eu pagar R$ 30 mil porque eu estaria fazendo calúnia e difamação ao denunciar que R$ 5 milhões é no mínimo esquisito, que pode ter por trás disso, pode ter propina. R$ 30 segundos, presidente. O Ministério Público já está apurando o fato. Mas se a Tamisa e esse escritório de advocacia estão achando que esse deputado e os que lutam hoje no aniversário da luta contra os crimes de barragem, que nós vamos nos intimidar, eu fiz questão de vir aqui para denunciar de novo a Tamisa e esse escritório para ver se não tem lobby para conseguir licençamento ambiental e minerar a Serra do Curral no coração de Belo Horizonte contra o que quer o povo mineiro. Fica aqui a denúncia e a luta vai seguir.